6 anos, foi morto a tiros ontem à tarde no bairro Salinas Ribamar, que fica lá na cidade de Cabedeu. Segundo a polícia, a vítima estava no quintal de casa quando foi assassinada. Veja na reportagem. Antônio Januário da Silva, de 56 anos, foi surpreendido com pelo menos 4 disparos. Ele morreu no quintal de casa, aqui nessa região, que é conhecida como Salgado, que fica no bairro Salinas Ribamar. Não só a polícia militar esteve presente, mas também a polícia civil. Como sempre, permanece a lei do silêncio, mas a polícia segue trabalhando com a inteligência para tentar desvendar o crime. Até agora, pouquíssimas informações. Observam que ninguém se aproxima, ninguém colabora muito com o trabalho da gente. A inteligência cai em campo para tentar desvendar e tentar colher mais algumas informações. O que chegou para a gente até agora foi uma ligação anônima no CIOP, informando que houve disparo de arma de fogo no local. Nós chegamos e aí constatamos que tem um corpo aí no quintal dessa casa, que é dele. Segundo alguns informes dos familiares, é que ele morava aí e não sabe quantas pessoas entraram, sabe quantos disparos teve. A família, até a própria família, não sabe de nada. O que se sabe até agora é que a vítima não respondia a nenhum processo e não tinha nenhuma passagem pela polícia. Era um carvoeiro de 56 anos que vivia tranquilamente aqui na comunidade. Não tem nenhum antecedente criminal, não tem nenhum processo no TJ, tem 56 anos de idade, apenas essas informações que temos e o nome dele. Qualquer informação que possa ajudar a polícia pode ser passada pelo 197, o Disque Denúncia da Polícia Civil. Everton Correia, para a TV Tambaú. E um bar foi invadido por um grupo armado na madrugada do domingo no...